Vamos passear depois do tiroteio Vamos dançar num cemitério de automóveis Escolher as flores que nasceram no asfalto Vamos todo mundo, tudo que se possa imaginar Vamos duvidar de tudo que é certo Vamos namorar a luz do polo petroquímico Voltar pra casa numa mil fantasma Vamos todo mundo, ninguém pode faltar Se falta calor, a gente esquenta Se ficar pequeno, a gente aumenta Se não for possível, a gente tenta Vamos ficar acima, pelejar no mar de lama Se faltar o vento, a gente inventa Vamos esquecer o dia da semana Tem que ser agora nos noventa Vamos remar contra a corrente Desafinado, o coro dos contentes Se for impossível, se não for importante Mesmo assim a gente tenta Não é pose, não é positivismo Quanto pior, não é pose, não passará Não passaremos por isso Fora mundo, ranço baixo astral Eu não vou perder meu tempo Brincando de ser mal Não vou viver pra sempre Nem morrer a toda hora Como rasgos pré-fabricados Num novo velho Brudis Morte anunciada, direitos autorais Pela TV acaba, uma maleia acaba De não ser da ser Pode ser uma passagem violenta O futuro se impõe O passado não se aguenta Oh, 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 oh Oh, oh, oh Meninos de engenho, santa ingenuidade Santíssima trindade, sexo, drogas, rock and roll Oh, 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 oh É pura pose Você faz qualquer coisa E o pior não é isso É pura pose Posteridade E o pior não é isso Vamos passear depois do tiroteio Vamos dançar num cemitério de automóveis Vamos duvidar de tudo que é certo Vamos namorar a luz do polo petroquímico 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 Vamos lemar contra a corrente Desafinar o coro dos potentes Vamos ficar em cima, pelejar uma dilema Vamos esquecer o dia a dia Vamos diga a dia Vamos diga a dia